Estante alto desempenho, isso é legal, você não inveja os melhores, mas você quer aprender com eles, é totalmente diferente. Igual esses dias uma pessoa perguntou assim pra mim, Alessandro, é, como é que ela perguntou, deixa eu lembrar aqui, ela fez uma pergunta engraçada, é, ah, perguntou assim, Alessandro, quem são os seus ídolos? Eu recebo várias perguntas aqui que vocês não têm noção, Alessandro, quais são os seus ídolos? Aí eu falei, eu não tenho ídolo, eu não tenho ídolo, porque quando você tem um ídolo, é quando você coloca, colocar uma pessoa como ídolo, é, endeusar uma pessoa, sabe, você coloca a pessoa num patamar, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu tenho pessoas que eu vejo, hum, interessante, Ou essa mentalidade aqui é legal, hum, opa, que bacana isso aqui, acho que eu vou testar isso aqui, hum, eu aprendo com qualquer pessoa, e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu aprendo mais com pessoas que não atingem os resultados do que com pessoas que são fora da curva, entendeu? Porque essa é outra coisa, você tem mania de se comparar com pessoas que são fora da curva, tá? E por algum motivo elas desenvolveram as habilidades, e o cara consegue fazer aquilo e diz, ah, eu não consigo, claro, eu não vou me comparar com o Zenbolt, entendeu? Mas nem pensar, nem pensar, então você tem que olhar pra isso, isso aqui é muito importante, tá? Pra você olhar pra isso, então não tenha ídolos, não tenha ídolos, tá? Tenha pessoas que você admira, ok? Ah, eu admiro a atitude que ele teve, legal, entendeu? Ah, tem aquele outro, hum, bacana, mas tenha pessoas que tem algo que vai acrescentar na tua vida, porque no fim das contas, todo mundo é ser humano, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tá passando, tem que superar obstáculos, né? Ninguém é perfeito. Então, aprenda com as pessoas, é diferente de você aprender com as pessoas, é como se cada pessoa fosse um professor pra você, fosse um professor. E o bacana de você ler um livro, é que você tem isso, você tem alguém te dando aula sobre a vida dela, isso é legal, você pode aprender com experiências? Pode, mas utilize experiências como uma referência, e nunca utilize uma experiência de outra pessoa como uma verdade absoluta pra você. Você é único, você vai fazer as suas escolhas de acordo com como você é hoje, de acordo com as suas capacidades hoje, tá? Não adianta você copiar as pessoas, você modela, você modela, você aprende com elas, é bem diferente.